Olá pessoal, bom dia! Mais uma vez aqui para mostrar para vocês o que foi prometido, o que eu falei para vocês, o casal da Zafira, o novo nome do nosso canal. Mais uma vez aqui, estamos gravando esse vídeo para vocês entenderem o porquê que agora o nosso canal é casal da Zafira e aqui está. Olha lá, o José Souza, o senhor Lúcia Helena, o José Souza, o casal da Zafira. Estamos aqui para fazer essa filmagem e hoje vamos mostrar para vocês realmente o porquê, pessoal. Olha só, aqui é a nossa Zafira, é aqui onde a gente faz nossas filmagens, quando a gente faz nossas viagens. Ele preferiu assim, tem outro carro mais simples também, com menos espaço, mas achou melhor por causa da família, que tem uma família grande e o espaço é melhor, o espaço da Zafira é melhor. Por isso que estamos aqui, pessoal, gravando para vocês, explicando o porquê realmente da nossa mudança de canal, de nome do canal. E eu espero que vocês gostem, que vocês recebam essa notícia, né, dessa mudança do nome, agora casal da Zafira, e aqui ele está. E hoje é o dia dele fazer a lavagem da Zafira e a gente aproveitou para explicar para vocês a razão da mudança, né, do nome. Olha aí, pessoal, um carro grande, um carro bom de se viajar, sete lugares, porque é melhor para a gente... Aqui é a frente, né, do motorista e do passageiro, aqui tem mais. São quatro portas, tem teto solar também. Muito conforto esses carros, viu, muito. Aqui é a nossa mala. Vamos lá, vamos mostrar aqui mais um pouquinho para vocês. E a mala é bem extensa, para quem já conhecia o modelo Zafira, a mala é bem extensa, cabe muita coisa. Aqui tem mais dois bancos aqui, olha. São os dois bancos, são sete que formam os sete lugares, né, os sete lugares. Aqui é o guarda-ferramenta. E é assim, pessoal, então, a razão de ser o canal Casal da Zafira era por isso, porque é onde a gente, é o automóvel que a gente se locomove para fazer nossas filmagens, por onde a gente andar, entendeu, pessoal? Então, está explicado para vocês, promessa é dívida, a gente prometeu e agora está cumprindo, realmente, o porquê de ser Casal da Zafira, o novo nome do nosso canal. Foi dessa viagem que nós fomos para a pesqueira. Que a gente foi, foi, é, uma historiezinha que a gente precisa falar para vocês é o seguinte, foi, a gente foi, viajou para a pesqueira, o nosso primeiro vídeo foi gravado lá, na BR-232, exatamente nessa Zafira. Aí a gente achou que tinha sentido. Pois é, pessoal, como a gente está explicando para vocês, que foi aqui na Zafira que a gente decidiu gravar o nosso primeiro vídeo, viajando para a pesqueira, na BR-232. Aí a gente gravou sem nenhum pensamento em iniciar um canal, que a gente não tinha canal no YouTube, foi em 2022. Aí, então, através desse vídeo, foi o que a gente pensou e resolveu postar no YouTube para gerar o nosso canal, né? E daí ainda está dando certo. Espero que vocês compartilhem, nossos inscritos compartilhem com suas amizades, com as pessoas que vocês conhecem. Visualizem sempre, sempre que vocês visualizarem, ativem o sininho, dê um like. E é assim, pessoal, agora a gente vai... Ele vai começar a lavar, a gente vai mostrar aqui para vocês os produtos que ele usa para fazer a lavagem da Zafira, tá, pessoal? Olha aqui. Que produto é esse aí? Começa com qual? Qual é o primeiro produto que você usa sempre para... Você usa... Esse aqui. Mas para você... Olha, ele usa o quê? Ele usa shampoo, olha, pessoal, aqui é um shampoo que ele usa. Olha, o carro também usa shampoo, tá, gente? Esse produto de limpar vidro... Produtos de vidro, limpeza dos vidros... Aqui é para limpar os bancos, né? Para os bancos, só pouquinho vai comprar outro, né? Aqui é para limpar os bancos. Aqui é silicone para passar nada. Olha, pessoal, produto para limpar os bancos. Passar nada. Selecone para quê? As borrachas, né? Assim, nessa faixa do carrozinho. As borrachas. No painel. Olha, ele passa na Zafira, olha, ele passa esse produto aqui nessas borrachas das laterais, olha. Acho que isso é um acabamento, esse friso. É. No painel, não é o painel? Lá dentro. Lá para dentro também, por ali, olha. Também esses produtos. Aqui, pessoal, olha, tem mais. Tem muito produto aqui. Tem mais aqui, olha. Tem a cera de passadeira. Olha, essa aqui também tem cera. Pneu para pneu isso aqui. Isso aqui é para os pneus, pessoal. Para cada um, para cada tipo de lavagem, ele tem um tipo de produto que ele usa. E água para o radiador. Olha, água para o radiador. É um líquido, um líquido rosa. Eu ficava olhando assim, eu não entendo muito bem, eu ficava olhando, pessoal, achando que esse produto aqui era um negócio estranho, como se fosse um suco. Mas é um produto, é um produto que ele coloca no radiador. E até a escovinha de eu passar no carro, que eu estou lavando. Não escova? Isso não é espuma, não. Não é espuma. Isso é uma espuma, pessoal. Olha, que ele passa quando está lavando também. Isso aqui para secar quando eu arreteio. Isso é interessante. Tira aí para eu dar uma olhada. Eu já vi, realmente eu já vi ele usando esse negócio aqui. Olha, pessoal, isso é uma forma de uma toalha que ele usa. Olha. Olha, ele usa essa toalha para fazer a secagem. Que interessante. É como se fosse um emborrachado, mas ele não precisa ir para o varal para secar no sol, não, né? Não, é só espremer e colocar ali. Como é que você faz para guardar de volta, quando usa? Ele enrola, enrola tudo assim. Então, o bracinho, olha. Vê, pessoal, como é legal. Ele enrola direitinho. Coloca aqui dentro. Como é? Enrola aqui dentro. Aí fica bem... A gente vai ver depois, no final, no final, a gente vai ver como é que vai fazer isso. Olha aí, vejam só. Aí enrola tudo direitinho e coloca ali dentro. Mas não é assim desarrumado, não, né? Eu vou usar daqui a pouco, porque é que eu vou arrumar agora. Olha, pessoal, ele está aguardando bem direitinho aqui os produtos. Agora vamos começar a lavagem, né? Vamos começar a lavagem. E assim, pessoal, aqui ele começou já usando os produtos, o produto que usa ali naquela parte, os pneus. Você é dos pneus? Não é do pneu, não é esse? Esse é o do pneu. Ele está começando aqui, está pegando os produtos para começar a lavar. Olha, pessoal, a nossa Zafira. Como eu falei para vocês que ia mostrar sobre... a mudança do nosso canal e aqui está, pessoal. Vocês visualizem. Por isso que nós somos agora o casal da Zafira. Nosso canal é o casal da Zafira. E aqui, olha. Ele está... Vamos trabalhar comigo? Dando um braço. Aqui, olha. Limpando, tirou. Vamos dar um trabalhadorzinho agora. O produto no pneu agora. Ele está usando um produto... Esse é para o pneu, não, né? Não, eu estou lavando. Ah, esse é para lavagem, pessoal. Esse é para lavagem. Ele está usando o produto para lavagem da parte de cima. É porque para cada um produto, para cada um local, aí tem um produto que ele usa, né? Ele gosta de cuidar. Olha, para cada local tem um produto. Olha, aqui, lavando ali. Isso aí é o que? É o... Como é que se chama esse? É o... Limpador. Sim, é o limpador. A gente, talvez, a gente precise também trocar. A gente percebeu que está... Como se eu estivesse falhando. Ele trocou novo. Ele trocou todos os dois novos, mas... Às vezes, talvez seja pó, a poeira que pega. Olha, pessoal, aqui é a parte de atrás da nossa casa, né? Aqui é a rua, a parte do quintal, que dá para a rua. Essa é a parte de trás. E lá na frente, onde tem o nosso jardim, aqui é a rua, né? A parte da entrada da nossa casa. Olha aquela paisagem lá. Ali, onde os carros estão passando, lá embaixo. Ali é uma feira, pessoal. Tem aquela loninha azul lá. É uma feira. E onde os carros estão passando é a BR-15. Que vai para a BR-101. Olha lá. E vai para vários lugares. Olha lá em cima. Aliás, em cima também é uma parte de mata ainda. Olha lá em cima, aquela paisagem azul. Ele está lavando, pessoal. E aí? Você gosta de lavar, né? Amor, e essa manchinha aqui? Você já tentou tirar? Vou tirar depois. Olha, pessoal. O que vocês acham com essa manchinha aqui? A gente está querendo tirar. Eu acredito que com água mesmo sai. Não precisa usar nenhum produto específico, né? Precisa de algum produto específico, não, né? Vem, José Souza. Precisa de algum produto específico? Não, amor. Fala aí com o pessoal. Não, não precisa. Isso aí é uma coisa que... Com o durex que eu passei aí. Isso aí é fácil tirar. Ah, você passou um durex e a cola do durex colou. Ah, entendi. Ok. Isso aqui estava solto. Aí eu arrumei. Aí eu passei um durex aqui. Foi para segurar isso aqui, está vendo? Ah, entendi. Com essa marca lá de ponteiro. Entendeu? Bom, pessoal. Agora, olha, aqui está jogando água por ali. Já colocou o produto. Agora está jogando água. Qual é o próximo produto? Fora esse, tem mais algum? Depois vem a cera. Isso aqui é uma bucha bem interessante. Depois vem cera. Daqui a pouco você vai lavar a mim também. Vai molhar aqui meu pé. Vai molhar, vai lavar a mim também. Em cima do teto. Não entrava por ali não, né? Ali tem vedação, né? Olha, pessoal. O teto solar do carro ali, ó. Acho que tem uma vedaçãozinha. Tem vedação também. É vedado. Esse é o shampoo, é? Que você usa? Shampoo, pessoal. Também, o carro também tem shampoo. Brilho e proteção. Está vendo? Que legal. Pessoal, desculpa, que eu não entendo muito. Cuidado. Devagar. Escorregar aí. Está subindo ali, ó. Escorregar aí. E aí, continua a lavagem ali, ó. Passando o sabão. Olha lá. Eles não sabão. Isso é o shampoo, pessoal. Engraçado, ele gosta de caprichar. Já falou sobre os produtos que está usando. Lavar esse carro aqui, gente, é muito trabalhoso, viu? Muito. Carro grande. Ele lava sozinho, porque nem sempre eu estou ajudando, não. É difícil, só trazendo alguma coisa ou outra que ele precisa, que ele pede. Mas para eu ficar mesmo junto, lavando assim, raramente eu estou junto. Sempre é ele. Eu fico fazendo outras coisas e ele só no movimento. Aí já passou do outro lado, não? Não, gente. Só um lado. Depois é o outro. Ele não está na parte de cada lado, hein? Cuidado, porque às vezes a mangueira dobra um pouco. Aí prende a água. Eu cortei a mangueira e ficou com isso. Eita, o ideal era tirar essas coisas dali, porque agora vai molhar as caixas, olha. Tira as caixas, tira as materiais daqui, olha, que está passando água e vai molhar as caixas. A pressão também da água não está muito. Não está ajudando, não. A pressão da água está pouquinha. Realmente, é só olhar para ali. Essa água aqui não tem pressão, não. A água está com pouca pressão. Mas sempre é assim, olha. Talvez seja porque os... Enfim, ninguém sabe a razão disso. Porque a água tem pouca pressão aqui nessa região. E também está derramando muito por ali, pela torneira. Mas dá para lavar, né? Sim. Tira lá o papel, tirou? Vou tirar. A água está dando um grau na roda, olha. Na roda, Ju. Está dando um grau aqui, olha, pessoal. Está dando um grau aqui na roda, Ju. É, tem que cuidar do que é nosso, né? Se a gente não cuidar, como é que a gente vai viajar por aí para fazer as filmagens? Nosso canal é viagens, paisagens. E aí tem que ter algum meio de se locomover. Porque senão não consegue fazer as filmagens. Sempre tem que estar fazendo revisão. Porque um carro desse tem que ter revisão, porque senão você não anda nem. Eu acho que qualquer carro, né? Não precisa fazer revisão. Qualquer carro precisa revisar. É pneu, é pastilha, é disco de freio. E aí, pessoal, a razão do nosso canal, né? Que bom que a gente cumpriu nossa promessa. Mostrar para vocês o porquê. O nome do nosso canal, né? Casal da Zafira. Entrem no nosso canal, compartilhem. Se inscrevam, pessoal. Ative o sininho para receber sempre novos vídeos do nosso canal. Na descrição do canal, vocês vão perceber que tem nossos contatos. Também tem lá os contatos que vocês podem entrar conosco através do e-mail. Tem nosso pico, se vocês quiserem ajudar para melhorar nosso canal. A compra dos nossos materiais. Vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? Agora sempre de coração. Os nossos inscritos, nossos inscritos, os que já estão inscritos, que ainda não se inscreveram. Se inscrevam. Visualizem nossos vídeos. Compartilhem. Olha lá, ali. Lavando outro pneu traseiro ali, pessoal. Olha lá. Agora ele vai para a parte de trás. Feito. Tirou o papel? Tirou? Agora ele vai lá para o outro lado. Essa aqui foi a parte do lado esquerdo, do lado motorístico que ele está lá. Vamos, pessoal. Agora vai lá para o outro lado. Vamos lá. Vamos aqui, pessoal. Aqui é um pouco meio alto, mas dá para a gente fazer a nossa filagem. Aqui é uma parte que sobe, uma subidazinha, o carro fica um pouco declinado. Mas dá para fazer direitinho. Vamos lá, lá. Um abraço para vocês, gente. Você que está apoiando a gente. Nossos inscritos. Se inscrevam também, que ainda não foi inscrito. Se inscrevam aí, dando apoio a gente. Vamos lá, pessoal. É só mais uma vez para vocês. Lá embaixo ali não tem aquela loninha. É uma feira que tem ali, tá? Aquela ali tudo é uma extensão de uma feira. Tem de tudo, pessoal. De frutas, verduras, carnes. Tudo, tudo. Tem roupas, confecções, bijuterias. É uma feira completa ali. A gente já fez uma filmagem ali no início, né? Acho que foi o nosso terceiro vídeo. Depois a gente vai voltar lá, porque muita coisa mudou também. Há mais de um ano, muita coisa mudou. Olha o céu como está bonito hoje, pessoal. Olha só o céu como está lindo. Hoje é um dia de sol. O céu está maravilhoso. Por isso que ele escolheu agora para fazer essa lavagem da Zafira. porque o tempo está bonito. Olha, ela agora vai para o outro lado. Vai para o outro lado, né, amor? Vai para o outro lado. Olha aqui como eu vou filmar aqui. Essa parte aqui do outro lado. Fazendo a filmagem aqui. É por cima, não? Acho que você deve pegar por cima. Pois é, eu falei para você cortar cinco metros, que era para só usar no jardim. Pessoal, antigamente eu usava balde para lavar o jardim, para aguar o jardim. Mas aí nós tínhamos uma mangueira muito extensa. Aí eu disse para ele, corte cinco metros, porque quinze fica para usar quando for lavar o carro. Mas aí ele cortou muito. Ele disse, não, eu preciso lavar aqui à frente também. Aí pegou, cortou uma quantidade maior. E agora, quando é aqui atrás, a distância da mangueira ali é um pouco distante. Quando vai lavar aqui atrás, aí fica um pouco difícil. Aí tem que colocar a mangueira por cima, olha. Tá vendo, pessoal? Ele coloca a mangueira por cima para poder ir lavando. Mas tá bom, dá para lavar. Dá para fazer uma lavagem boazinha. Olha lá. Então, pessoal, já está terminando a fase da lavagem. Daqui a pouco vai secar, com aquela toalha que a gente mostrou no início. Olha, o pneu traseiro. Terminou? Uma beira. O pessoal agora terminou de lavar. Agora ele vai pegar material para fazer a sentagem. Vamos acompanhando. Vamos lá. Curtindo o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal. ativando o sininho, pessoal, que aparece lá. Mais uma visão do céu. Que céu lindo, maravilhoso, dessa manhã de sábado, pessoal. Olha lá. Pronto, pessoal. E agora, meu amor, qual é o próximo passo? Olha lá. Ele pegou aquela toalha, que é interessante, parece um emborrachado, mas ela fica bem flexível quando está secando. Olha só como é que seca. Vocês conhecem esse material? Eu não conhecia. Eu me conheci aqui, quando ele começou a usar para fazer a secagem. Foi quando eu comecei observando aqui, eu conheci, né, esse produto. Olha lá, pessoal. Engraçado, que quando termina, não coloca no secador. ou quando termina, ele já coloca dobradinho, enroladinho e já guarda. E é um suporte bem pequenininho, bem estreitinho. Não sei, cadê? Colocou lá atrás na caixa, foi? Aí você pega para a gente e mostrar como é que fica guardadinho isso aí. Olha aqui, é a frente. Olha como é interessante, pessoal. Olha como é que ele seca. Oi, bom dia! Pessoal passando por aqui, cumprimentando a gente, nossos inscritos. Olha, pessoal, o céu refletindo aqui no para-brisa. Olha as nuvens bem branquinhas no céu refletindo aqui no para-brisa. Aqui é a lateral, a parte da lateral aqui do lado esquerdo, que ele está dando um grau aqui fazendo a secagem. Olha, pessoal. Ele seca bem direitinho. Com esse eu fico, assim, né? Encantada olhando esse secador com essa toalha aí, tipo emborrachado, ele secando com ela. Aqui são os limpadores que estão para cima, ele vai secar também. Olha lá, secando. E é assim, pessoal. O nosso destino é esse, né? Acordar nossas rotinas, né? No dia de sábado, fazer algumas coisas em casa. Daqui a pouco também vou fazer meus afazeres de casa. Fazer nossos compromissos, né? Ele está fazendo a secagem ali atrás, na lateral. Daqui a pouco ele vai trazer o suporte para guardar. Fica no tubinho, que eu pensava que era alguma coisa líquida, o tubinho que guardava aquela toalha. Eu digo que é uma toalha, um produto que seca o carro. Olha, pessoal. Ele aqui secando. Olha, pessoal. Eu estou olhando aqui. Realmente é uma toalha. O nome é toalha. Toalha inteligente. O nome do produto. Hum, que bom, né? É uma toalha inteligente. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica guardado, que eu acho bem interessante. Como é que ele guarda. Que fica bem... Ele dobra bem direitinho. E guarda e ela fica sequinha, pronta para usar de novo. Olha aqui. Estou tosse também. Pode tosse, pode. Pode tosse. A guardada dela é essa daí. Só espremer e colocar adiante. Entendeu? Olha lá. Ele limpando ali o teto. É um teto solar, pessoal. Olha lá. Pessoal, olha o celular refletindo. Lá na parte de cima. Olha as nuvens. Olha ele limpando o teto. E aí, tá bom? Tá bom, José Souza? Tá bom limpando aí? Tá gostoso? Tá gostando. Tá gostando de limpar o teto. De secar, né? Agora é secar. Daqui a pouquinho ele vai passar a cera. Cuidado. Vamos poder secar. Vamos escorregar. Tem que ter muito cuidado. Cuida bem direitinho. Pra não ficar... Não gosta desse assunto. Você gosta de estar lavando. Tá cuidando. Você tem que zelar, né, amor? Pelo que você tem, né? Se você não zela, você acaba. Entendeu? Esse carro, gente, é 2005. Olha o estado desse carro. Muito bom. Nunca me deixou na rua. Nunca me deu problema pra me deixar na rua, não. Viu? Sempre eu mando, eu levo ele no conceto, fazer revisão. E o que tem de ruim, sai, né? Pra dar problema. Se tá usando sempre nas necessidades, tem que estar sempre também fazendo a revisão. Porque aquele que tá parado sem fazer nenhuma manutenção, acaba tendo prejuízo maior. Acaba, né? O prejuízo é bem maior. Tem muito barulho de carro, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo, porque aqui a gente tá bem pertinho da BR, né? É a PE15, que vai pras integrações, dá acesso às BRs que vai à praia. BR-101, BR-101 Sul, BR-101 Norte. Tudo aqui é uma metrópole. Dá acesso às cidades também, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima. E assim vai. E pra direita, descendo, Olinda, Recife, centro de Olinda, né? Que aqui é o baixo da Olinda. Olha, pessoal, ele aqui limpa na lateral. Vamos ver aqui dentro como é que fica. Olha, ele tá limpando aqui, ó. Passando aqui na parte da porta. Olha que legal, né? Passando aqui embaixo. Passando nos bancos, na lateral. Agora, o produto para os bancos é outro, depois ele vai passar. É, vou passar nos bancos. Nos bancos é outro produto. Olha como ficou lindo, como ficou interessante. Lindo, né, gente? Um carro 2005, um estadeiro. Muito bom esses carros, viu? Pois é, pessoal. Agora, terminou de secar? Você terminou de secar? Terminei. Pronto, pessoal. Agora é o seguinte. Agora eu vou dar umas 30 nela. Ele vai torcer um pouquinho a toalha. Olha, olha como é. Torce, para a água descer mais um pouco. Olha, para secar mais um pouco a água, né, para poder guardar. Eu estou olhando aqui, pessoal. A gente não está vendo aqui onde tem prazo de validade. Pelo menos para a gente, acabou, acabou, né? Até enquanto vai dando para usar, a gente vai usando, olha. Não tem prazo de validade. A gente já olhou aqui para todo lugar. Eu sei que tudo tem fim, né? Mas, enfim, a gente vai usando até acabar. Agora vamos ver como é que ele vai guardar, olha. Como guarda bem direitinho, rola bem direitinho, né? Pontinha com pontinha. Olha como é que guarda, pessoal. Como é interessante. Para caber aqui, nesse suporte. Vejam só como é que coloca bem direitinho. Olha só, pessoal. Como cabe direitinho no suporte. Olha, aí tampa. Olha que interessante. Olha lá. E aí, mostra aí para o pessoal como ficou. Olha aí, pessoal. Tudo guardadinho. Tudo guardadinho. Agora a gente vai fazer o que agora? Vem cá. Agora vou passar uma cera. Passar uma cera, gente. É outro trabalho. Aí é que a gente soa agora, viu? Agora vai ser suor que ele falou. Porque diz que usar cera, passar cera, cansa mais, né? Dá mais trabalho. Mas é assim mesmo. Vamos lá, né? Vamos pegar o produto. Pessoal. E aqui está. Está passando a cera. Devagarinho. Olha só. Está passando o produto. Vejam só. É a cera. É para dar o brilho, é? É. Protege também, protege a pintura, né? Por isso que a pintura fica bem mais assim, como se fosse nova. Porque esses produtos que ele usa é realmente para manter a pintura, manter o brilho. cansado? Cansado? Olha lá. Ele passa em todo local, passa nas laterais. A cera é boa porque não deixa mancha. Não mancha o carro? Não. Qual é a cera é essa? Deixa eu dar uma olhada. A cera é muito boa. A cera é líquida, né? A cera é líquida. Olha, pessoal. Agora pronto. Estamos com aqui a nossa zafira prontinha para outra viagem. Pessoal, nós temos uma viagem a fazer também. Mas a gente só vai falar para vocês para onde quando a gente estiver indo. Tá, pessoal? Nossa viagem próxima. vocês vão ficar sabendo para a gente estiver saindo já. Olá, pessoal. Pois é. Encerramos aqui, pessoal, nosso vídeo. Era tudo que nós queríamos falar com vocês para explicar realmente o que seria o significado do nosso nome. O casal da zafira. E hoje é só, né? Vocês viram a lavagem dos produtos que ele usa, que meu esposo usa para limpar, para lavar. E era só isso, tá, pessoal? Agradeço a vocês que vocês continuem se inscrevendo, visualizando, participando do nosso canal, tá? Era só isso mesmo. Um abraço para vocês. Um abraço, gente, para vocês aí, todos inscritos, todos que acompanham o nosso canal. Tchau, até mais.